Quem falou que a gente não fala sobre futebol? Futebol é a paixão nacional, embora a nossa seleção brasileira não esteja nos dando muita alegria ultimamente. Mas enfim, o assunto que não quer calar é o Vinícius Júnior não ter ganho a bola de ouro. O mundo inteiro o apontava como o principal atleta a levar esse prêmio. Só que de uma hora para outra vazou lá alguma informação que o Real Madrid, que é o clube do Vinícius Júnior, ficou sabendo. E nem sequer viajou para participar da cerimônia. Por que não deram a bola de ouro para o Vinícius Júnior? Nesse vídeo eu vou dar a minha sincera opinião e levantar aqui uma bola para você pensar um pouquinho. Será que é por causa da cor do Vinícius Júnior que ele não levou a bola de ouro? A gente vai discutir sobre isso e sobre outros fatores. Fica ligadinho aí, a gente já volta para a gente discutir esse assunto que não sai da boca dos brasileiros. Nesta segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024, aconteceu a entrega da bola de ouro à tradicional premiação realizada pela revista France Football, que elege os melhores do mundo no futebol, tanto na categoria masculina como na categoria feminina. Pois bem, com certeza Vinícius Júnior era unânime a levar essa premiação. Mas todos os apaixonados pelo futebol, principalmente os brasileiros, se decepcionaram. Tiveram uma surpresa não grata. É, muitos jornalistas se revoltaram, soltou os cachorros nessa organização que é a UEFA. O Real Madrid mesmo colocou uma nota, o presidente, o Florentino Pérez, expôs uma nota falando que a UEFA não estava respeitando o Real Madrid. Por mais que o Real Madrid foi eleito a melhor equipe da temporada, por mais que o Ancelotti técnico do Real Madrid foi eleito o melhor técnico da temporada, o Real Madrid não gostou nada, nada do que a UEFA fez. Tem jornalistas aí, indignado, falando que foi a falta de respeito, a cerimônia em si, foi uma mer, né, pra no final tirar o doce da boca do menino Vinícius Júnior. Olha, eu confesso pra vocês que não é possível o que que o Rodri, o volante espanhol, jogou pra merecer bola de ouro. Tudo bem, ele é muito bom no que faz, na posição, pode ser sim que seja aí um dos melhores, mas peraí, pra levar esse título aí, a bola de ouro, precisa de muitos critérios, hein? Decisivo foi o Vinícius Júnior. Como assim o Vinícius Júnior não levou esse prêmio? É, até os gringos, até os gringos estavam apontando Vinícius Júnior como favorito e isso não aconteceu. Olha, muitos falavam o seguinte, mas como é que um cara de muleta igual o Rodri está, vai ganhar a bola de ouro? Pessoal, todos os parâmetros foram avaliados na temporada passada, tá? Independente de qual a situação real e atual do jogador. Na sua opinião, hein? Deixe aí nos comentários, você que é fã de futebol e estava torcendo pro menino Vinícius Júnior, como é que é? Como é que ficou aí o seu sentimento como torcedor aí, fanático pelo mundo da bola? Você se decepcionou muito? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Será um grande prazer a gente tricotar aqui as mensagens nos comentários aí pra gente discutir junto aí essa tamanha marmelada. Olha, eu vou compartilhar aqui um vídeo do narrador Jorge Igor, se não me engano. Eu acho que esse é o nome dele mesmo. Ele revoltado, cara, revoltado mesmo com essa decisão da UEFA, dando aí o prêmio pro Vinícius Júnior. E olha, a suspeita que se levanta é o seguinte, será que o Vinícius Júnior não levou essa premiação por causa da sua cor? Será que a UEFA foi racista com o menino Vinícius Júnior? Ou essa organização tem birra dos brasileiros, hein? Fala sério, será que é birra dos brasileiros? Tendo em vista que o Vinícius Júnior é daquele estilo alegre de jogar bola, driblador, provocador, né? Às vezes é cai-cai. Será que a UEFA não apoia esse estilo de jogo? Será que o fato de ele ter sofrido racismo aí nesses jogos lá contra o Valencia, será que essa marra toda, será que o fato de o Vinícius Júnior brigar pelos seus direitos fez com que a UEFA olhasse e colocasse isso na balança pra que o Vinícius Júnior não conquistasse esse título? Eu quero muito que você participe nos comentários e coloque aí a sua opinião, hein? Olha, será mesmo que a UEFA colocou isso na balança? É algo a ser avaliado, independentemente de já ter acontecido a premiação e o espanhol ter levado o título. Pessoal, como eu havia dito antes, eu vou colocar aqui as palavras do narrador Jorge Igor, porque elas representam muito bem, tirando aí os palavrões que eu vou ter que colocar um pi, elas representam muito bem a revolta dos brasileiros com a não premiação do melhor do mundo para Vinícius Júnior. Vamos acompanhar juntos aqui. Vamos pro inferno, cara. Vamos pro inferno. Se tem uma coisa que me tira do sério, eu falo muito isso aqui nos meus vídeos, é me tirar pra trouxa. Me tirar pra otário. A France Football hoje gastou uma grana, vendeu direitos de transmissão pro mundo inteiro. A TNT Sports pagou pra exibir essa merda. Pagou. E deve ter pagado caro, não sei quanto foi. Eu não assino cheque lá, eu só trabalho lá. Pagou pra exibir um evento que enganou o mundo, que fez o mundo de trouxa, que quis redesenhar, reescrever a história da temporada 2023, 2024. Quer dizer, nós vimos uma coisa, nós cobrimos uma coisa e a bola de ouro quer vender pra gente que aquilo não aconteceu. Não, veja bem, não foi isso. Não foi o Vini o melhor da temporada. Foi o Rodri. Ora, o Rodri que não foi nem o melhor do time dele. O Rodri não foi nem o terceiro melhor jogador da seleção espanhola. Terceiro na Euro. Mas a bola de ouro resolveu vender pra gente isso. E a gente tem que ficar aplaudindo. A gente tem que ficar assistindo isso. Até quando a gente vai ficar perdendo tempo com isso, cara? É, esse narrador não gostou nada, né? Ele que trabalha em uma emissora que cobre esses jogos, ele deixou muito bem claro. Pera aí. Mas a gente cobriu uma excelente temporada que o Vinícius Júnior fez. E como assim a UEFA quer vender outra coisa? Foi a gente que transmitiu. A gente que viu todo o desempenho do cara. E de repente a UEFA quer falar que outro é que merece esse título. Ah, convenhamos. Que, olha, sinceramente, eu acredito que os jogadores agora, a partir dessa premiação, não vão mais ligar pra bola de ouro. O que é que vocês me falam? Será que você acha que alguém ainda vai se esforçar pra ser o melhor do mundo? Tendo em vista que a UEFA tá colocando, parece que, quem eles querem? Cara, se você pegar aí 100 pessoas, não precisa nem ser brasileiro. Todos eles vão dizer, ou melhor, dos 100, com certeza terá um número maior de alguém apoiando aí a bola de ouro para o Vinícius Júnior. É, deixa aí nos comentários a sua opinião em relação a isso que aconteceu aí na premiação da bola de ouro, beleza? É um bate-papo rápido aqui pra gente expor aí alguns detalhes, levantar aí alguma opinião sua, beleza? Então, se for a sua primeira vez, a gente fala de tudo aqui, de futebol, a gente fala de tudo que é relevante do momento aí, beleza? Curiosidades, informações, notícias, tudo que está em alta, eu trago aqui no canal pra te deixar muito bem informado, tá bom? Se for a sua primeira vez, já deixe aí a sua inscrição ativada, tá bom? O sininho também e o like também, são vídeos com a frequência top, top. Você não vai se arrepender de se inscrever no canal, beleza? Eu sou Ida Ramos e é sempre um prazer estar produzindo conteúdos pra sua informação. É, Vinícius Júnior. Não foi dessa vez, cara, mas quem sabe, depois dessa avalanche de críticas, a UEFA não tome aí uma postura mais decente aí na hora de escolher o melhor do mundo, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!